Oi gente, você está no meu canal JTV Mundo Divertido e hoje o vídeo é muito importante. Eu vou falar sobre as cores. Você sabia que as cores também fala como Deus é tão importante? Vamos ver qual cores eu tenho aqui. Preto, vermelho, branco, verde e amarelo. Se você não sabe o que significam essas cores, eu vou contar para vocês agora. Vamos começar da preta. O que ela lembra para você? Escreva nos comentários agora, que depois eu vou lá ver. Você sabe o que representa a preta? Escreva significa o pecado no mundo. A bolinha vermelha representa o sangue de Cristo que derramou por nós para deixar o nosso coração limpinho, que é essa bolinha branca. Vocês estão vendo essa bolinha verde debaixo da branca? Significa a salvação que Deus vai nos dar. Em seguida tem a bolinha amarela. Significa as ruas de ouro, que nós vamos andar lá no céu quando nós formos para o céu. Também, gente, tem uma música que fala sobre as cores. Então, vamos cantar. Quando eu cantar, eu vou apontar para essas bolinhas para vocês verem. Então, vamos cantar. Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, meu coração limpo deixou. Que diz a sua palavra, e ruas de ouro andarei. Eu só sei essa parte, mas deu para entender, né? Então, se você aprendeu, digita aqui embaixo. Hashtag eu aprendi. Se você não aprendeu, hashtag eu não aprendi. Que eu vou deixar um coração no seu comentário. E também diz aqui embaixo, qual é a sua cor preferida daqui dessa pulseirinha. A minha é a cor vermelha. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar sua curtidinha, se inscrever no canal. E tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. E tchau. 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 Tchau.